E... Fala galera! Beleza? Trazendo mais pra vocês o vídeo de Facimilitor, esse teste Eu vou te apresentar mais uma vez pra vocês o maior de um Fence de vários mil E olha o tamanho desse trator, é muito grande e a potência dele é de mil cavalos E não é só assim né, é todo simples em cima, assim simples Ele tem muita coisa pra apresentar pra vocês Como eu estava mostrando pelos opcionais, esse aqui é só um exemplo que eu estava rodando pra testar Pra vocês verem que tem sujável, eu vou aqui na loja pra mostrar pra vocês como que ele é Aqui ó, ele é o Fence 1000 Vario F, é 290.000 e ele aceita FL Tem essas configurações todas de motor aqui ó, 4 configurações de motor Tem essas cores aqui, principal do capô Confuração de roda tem pneu estreito, que não faz sentido colocar pneu estreito no trator de tanta potência Mas vai saber né, rodas duplas, rodas duplas traseiras, rodas duplas e pinos largos e peso de roda e o padrão Então é bastante tipo de roda que dá pra colocar nele O design Tem o studded, que é o que eu estou usando, que é o preto ali Vamos ver como que é as outras, vou comprar o chrome patch, acho que vai ser cromado essa parte aqui ó Não sei se aparece o mouse pra vocês, essa parte preta ali ó do capô, a grade Aqui green build, vamos ver como que é esse E o black build Acho que é só essas era Vamos ver como é que são essas versões aqui desse trator Tá, o black build é esse aqui, que é a versão preta, tá bem conhecida aí já Tem há bastante tempo já no farm aí Olha ele é preto com cromado, olha que bonito Muito bonito esse trator, olha esse Que lindo E esse aqui é o built É Cadê Não era Ah tá, aqui ó Esse aqui é o chrome Onde é que tá cromado nele? Tinha alguma coisa de cromado a mais nesse Não sei onde é que foi Será que é aquele ali? Vamos conferir É É Essa tela aqui pelo visto Que é a diferença Isso aqui daí é cromado nesse Falei meio errado aí Vamos ver aqui Esse aqui é o verde mais Vivo, né ó É mais Claro Parece ser metalizado Não tô vendo muita diferença aquele lá, mas É Não tô vendo muita diferença E tem esse pretão aqui que é muito bonito também E Deixa eu mostrar aqui pra vocês então já As curvações de peso de roda Vamos ver aqui um Rodas duplas traseiras Pra ver como que é E um De pneus Largos Deixa eu ver um Pneus estreitos Pra ver como que é ficar a situação desse trator Com pneus estreitos Meio que até acho estranho Ó Os pneus estreitos é Flipado ainda Ô louco Ó Já vi até um vídeo com um parecido assim Colhendo Batata lá na Europa Era meio que assim Era flipado Só que era pneu estreito Aqui os pneus largos Que é realmente largo Olha o tamanho disso E aqui o rodas duplas traseiras Fica muito louco isso aqui Ô Esse Acho que ficaria legal preto com essas rodas duplas traseiras Vamos aqui continuar Vou mostrar nesse aqui que eu tava fazendo esse teste já Vou dar um Alt 1 E F1 aqui Pra mostrar pra vocês o que que vem nele Quando você aperta espaço Ele tem todas essas opções aqui ó Que é desse Desse negócio pro sol né Pra tampar o sol Tem dois níveis Tem aquele nível ali Esse E esse nível aqui Isso aqui é pra Aproximar mais A câmera E os espelhos Como vocês podem ver Ele aproximou Aqui tem toda a telinha de lado ó Como vocês podem ver Peraí Vou virar pra cá Aqui ela abre a porta E o meu som do jogo tá muito baixo Mas deixa eu aumentar aqui pra vocês Se escutam numa coisa bem diferenciada que faz Motor Volume Colocar em 50 aqui Vai ficar mais alto Vou parar de falar Perceberam só o barulho que faz É muito louco isso aí Fica muito diferente ó Até o barulho da porta abrindo Do Do Hidráulico da porta abrindo Faz Olha o barulho dela batendo ó Olha o barulho dela batendo Tem esse negócio aqui no volante ó Você coloca e tira Tem o volante vai pra frente e pra trás ó Bem legal Diz aqui os espelhos Pra chegar mais perto Tem como colher os espelhos clicando aqui ó Olha lá ó Colocou os espelhos mais pra trás Não é recolher não Aqui tem a luz interna Deixa eu ver se É não aparece ó ó Ilumina mais ó Acho que é uma luz interna É um isofilme Ah não é um isofilme no vidro É isso Aqui abre o Teto solar Não no teto solar É só um lugar pra entrar o ar aí Até já dá pra escutar que o Som começou a entrar mais alto Aqui tem todas essas Bojgangs assim digamos Que é pra Cada equipamento sei lá ó Tipo tem esse aqui da Krone Que deve ser pra algum equipamento da Krone Todo esse equipamento aí pra tipo Você monitorar Talvez o que você tá carregando Aqui tem um iPhone Legal Aqui nós Ah olha só Aqui ele Tira e volta pra trás Aqui liga e desliga O computador de bordo E aqui recolhe aí pro lado ó Pra ele ficar mais escondido Caso você não queira ele tão aparecendo aqui na frente Você clica ali Caso você queira mais pra frente assim ó Se trabalhar assim olhando Caso você queira olhar pra frente só Assim E caso você goste de olhar um pouquinho mais pra baixo assim Ele também vai pra baixo Dá pra você tirar os para-lama Como vocês podem ver ali Aqui eu já mostrei Cara é muita coisa aqui então Até talvez Se eu perder alguma coisa pra te mostrar Desculpa aí que É muita coisa Ó Esse aqui eu não tinha visto Tem uma telinha pra trás também E tem o vidro Nossa esse mod é muito top Muito bem feito Ahn Isso é tipo Não sei que ia falar nada mas Isso é um pouco da diferença dos mods gringos Para os mods BR Que tipo Eu sei que os mods BR É que o povo daqui também Não tem tanto tempo pra Fazer os mods Mas tipo É que a comunidade BR também não apoia tanto os mods Esquece eu saber do mod e nada mais Aí aqui tem um frugal barzinho E aqui Um banco para carona No caso E eu também tem aquela função legal Que veio no farm em 15 17 né Nesse Nos tratadores da Valtra E acho que tem outra marca lá que também tem Que quando você aperta CTRL B Ele inverte o lado ó E eu vou mostrar pra vocês que inverte De verdade Aí ó Como vocês podem ver ó Eu tô apertando S Tá indo pra trás Tô apertando W Tá indo pra trás Agora vamos apertar CTRL P de novo E aí Tamo indo ó Foi Essas plaquinhas aqui Essas plaquinhas aqui é pra sair pra fora Mas como é que faz É Pelo visto que ali tem que Acho que não né Como é que elas estão recolhidas pra dentro É Acho que não tem As deviam estar pra fora Mas acho que elas não fazem isso não O capô infelizmente não dá pra abrir Aqui Mas quando você tá aqui ó Na porta dele Se você apertar R Você consegue abrir e fechar a porta Hum Acho que é isso o mod Não tem muita coisa Deixa eu mostrar pra vocês Olha pro cardan ali ó O cardan mexe Isso é muito legal Tipo Esse mod aqui Eles tinham que pegar E fazer todos os mods do farm Sei lá 19 em cima desse aqui Tipo Pegar tudo que tem nesse Eu sei que eles gastariam mais tempo As Giants Mas Ah Isso aqui pros mods Já tem há 3 anos Acho que desde o 2013 Os mods já fazem isso Por que a desenvolvedora não faz? Pô Tô demorando né Porque tipo O farm nunca tem uma inovação muito alta É sempre as mesmas coisas Então Eu devia Tentar fazer O que os modder faz Esses tratadores melhores Assim Mais bem feitos Mais bem cuidados Mas esse foi o vídeo Se gostaram do vídeo Deixe seu like Adicione seus favoritos E compartilhe Desculpa que pela falta de vídeo Esteve na quinta e na sexta É porque Eu realmente não tive conteúdo Pra gravar Tentei gravar o trunk Mas Tive pequenas pobrezas Então não deu Eu olhei a distância E se retrocedeu Agora Agora eu tô percebendo Olha o tamanho disso Mas é isso galera Fui E... E... E...